Se o paciente tem um IMC alto, quer dizer, ele precisa perder 30, 40, 50 quilos, a melhor recomendação pra esse paciente seria uma cirurgia bariátrica. A gastroartia é pra aquele paciente que não precisa perder tanto peso assim. Sou o Dimes Carparo, muito prazer em recebê-lo aqui no meu canal, seja bem-vindo. Tenho 25 anos já de formado em medicina, há 20 trabalhamos com endoscopia digestiva e há 15 dedicados exclusivamente ao tratamento da obesidade, um método conservador de emagrecimento. Se inscreve no nosso canal, ative as notificações e você vai receber regularmente as informações que publicamos aqui. Agora, por que a cirurgia bariátrica apresenta maiores resultados se ela também é uma redução de estômago? Porque ela é uma cirurgia e ela faz uma limitação maior, ela faz alterações que a gastroplastia endoscópica não faz. Por exemplo, quero mostrar pra vocês, a cirurgia bariátrica mais feita no Brasil, acredito que no mundo, é a gastroplastia redutora em bypass com reconstrução em Ips de Rux. O que é essa cirurgia? Essa cirurgia é o seguinte, o que o cirurgião vai fazer num paciente que se submete a essa cirurgia? Isso aqui é um modo de acesso, mas ele simplesmente faz uma separação do estômago, literalmente ele separa o estômago, esse estômago aqui a pessoa fica com ele dentro do abdômen dela, mas nunca mais ela tem acesso nem mesmo por endoscopia nesse estômago, porque ele vai ficar excluso, como a gente chama, e o cirurgião vai deixar um pequeno estômago pra você, aonde esse estômago obviamente não vai ter o poder de digestão que esse estômago aqui tinha, mas ele vai ser aí, digamos, um pit stop do alimento, onde o alimento vai enroscar e parar por um tempo. Mas ele precisa dar um jeito pro alimento continuar o trânsito intestinal. O que ele faz? Ele pega o intestino lá embaixo e lá pelo meio do intestino, o intestino fino ele tem 6 metros praticamente, e ele vai pegar ali 50%, isso depende muito dessa escolha do cirurgião, e ele vai emendar naquele pequeno estômago criando um novo trânsito. Isso se chama bypass, uma espécie de um atalho. Ela está aí, não vai passar mais alimento, na onde você vê essa parte amarela, ela não passará mais alimento nenhum. Na parte azul e roxa é onde terá o poder de absorção. É por isso que obviamente os nutrientes não serão absorvidos, assim como a gordura, os carboidratos também não serão na mesma proporção que era antes. Esse é o motivo que o paciente emagrece bastante. Então é uma cirurgia indicada para aquelas pessoas que precisam de uma perda de peso bastante considerável. A outra cirurgia bastante feita também no Brasil é a sleeve ou gastrectomia vertical. O que o cirurgião exatamente faz nessa cirurgia? Ele remove completamente boa parte do estômago, essa parte todinha que é o que vocês estão vendo aqui na imagem à esquerda, ele remove fora. Essa cirurgia não mexe no intestino, ela não altera a absorção de nutrientes aqui na parte intestinal, mas ela reduz bastante a capacidade de gastro. Qual é a diferença dessa cirurgia para a nossa gastroplastia endoscópica? Na gastroplastia endoscópica eu não removo a parte do estômago, eu não deixo o estômago tão retificado como é colocado na cirurgia de sleeve, por isso o índice de refluxo é menor. Então existe uma diferença, mas a perda de peso da gastroplastia chega a ser mais aproximada desse método do que daquele outro. Mas o cirurgião também quando vai escolher o procedimento de uma bariátrica para um paciente, ele também leva essas coisas em consideração. Então não dá para comparar uma costura interna que a gente faz no paciente com uma remoção ou uma separação do estômago como é feito nas cirurgias bariátricas. Então eu tentei explicar dessa forma como é que é escolhido o método. Então o paciente que vem me procurar, o ideal seria que ele precisasse perder R20, no máximo 25 quilos, esse paciente é o paciente que é o nosso público-alvo para a gastroplastia endoscópica. Se você ficou com alguma dúvida, alguma coisa que eu não pude responder aqui nesse vídeo, por favor, deixe nos comentários, daremos a resposta a você assim que possível. Eu sou o Dr. Jimmy, diretor técnico da clínica e hospital de escarparoscopia, clínica especializada no tratamento conservador da obesidade. E não se esqueça de clicar aí embaixo e se inscrever no nosso canal.